Olá, eu sou a Lorena, sou responsável pela Diretoria de Serviços Financeiros. Eu vou falar sobre dois de nossos princípios, a colaboração e o diálogo aberto. Uma empresa com um crescimento de mais de 60% ao ano, nos últimos 10 anos, isso não é mérito de uma única equipe, não é mérito de um destaque. Porque ele é mérito, de fato, de uma cultura colaborativa, onde a gente trabalha em time, discute os assuntos, entende qual é a necessidade da empresa. E a gente trabalha dessa forma, não é um exercício fácil, é um exercício que exige uma preparação, que exige um ambiente que propicie isso, mas isso que faz a gente crescer a essa velocidade e estar sempre inovando e querendo fazer melhor. Eu trabalho no financeiro e a pessoa que eu escolhi para falar sobre colaboração e diálogo aberto foi o Eduardo. Eu trabalho aqui no financeiro da Madeira. Quando eu fiquei sabendo dos princípios de colaboração e diálogo aberto, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi o Eduardo. Meu nome é Rafael Said e eu faço parte do time de Marketplace. Eu escolhi a Aninha porque ela se encaixa muito bem dentro dos princípios de colaboração e diálogo aberto. Eu trabalho no comercial do Marketplace 3P e eu vim aqui falar da Ana Medeiros porque ela exemplifica o princípio de colaboração e diálogo aberto. Eu trabalho como analista de testes na equipe de produto e, para mim, o Lê representa a colaboração e diálogo aberto. Eu sou UX designer do time de produto e, para mim, o Leandro representa a colaboração e diálogo aberto. Afinal do mês, sempre rola altos VOs de fechamento, de entrega no quinto dia útil e o Eduardo sempre está ali com a gente, está dando motivação. A gente sempre conversou, a gente sempre teve um diálogo muito aberto mesmo. Quando a gente teve atritos ou falhas de comunicação com outros setores, ela que se voluntariou a ir lá dialogar e criar fluxos para que tudo andasse corretamente. Ela busca entender as necessidades da nossa área e dividir para que aquilo não se acumule em uma pessoa só. Os designers estavam com uma certa dificuldade em entender o processo de front-end. Ele foi lá, pegou uns post-its, canetinhas coloridas e colocou todo mundo numa sala e explicou como que funcionava aquele processo. Minha vontade sempre foi trabalhar com automatizado, na verdade. E ele, mais do que depressa, se prontificou a me ajudar e falou não, a gente vai tirar uma hora por semana e eu vou te ajudar a automatizar. Eu estou evoluindo bastante. Muito disso se deve a esse trabalho que a gente faz uma hora por semana. Então, Endu, eu quero te dizer que você é um chefe muito bom. Eu espero que você continue sendo essa pessoa extrovertida, animada. Te adoramos muito. Saiba que você é uma pessoa muito especial, não só para mim, mas para todo mundo ali no setor. Todo mundo tem uma admiração muito grande por você. Obrigado por tudo mesmo e valeu. Então, Ana, é muito bom poder trabalhar com você e aprender e ensinar também, fazer essa troca. E a gente conta com você ano que vem para a gente vencer ainda mais novos desafios. Aninha, é muito legal trabalhar contigo. Brigadão por tudo. Beijão. Eu vim aqui te agradecer por ser essa pessoa extremamente colaborativa com todos, independente da área. Você está sempre disposto a ajudar. Você faz a diferença no nosso time e continua assim. Leia, é muito bom saber que a gente pode contar contigo. Isso é o que te torna muito especial, porque afinal de contas, como você mesmo diz, o certo é o certo. Obrigada. Obrigada.